Os moradores da grande Florianópolis continuam sem energia elétrica, desde a madrugada de domingo, quando um ciclone atingiu a cidade. A gente vai voltar então a conversar ao vivo com o repórter Luiz Salviato. Luiz, nós mostramos ontem que a SLSC tinha previsto o reabastecimento total de energia até o final da quarta-feira. Isso não aconteceu para quando é a nova previsão. Pois é, Rafael. A nova previsão agora é que tudo volte ao normal até o fim da tarde de hoje. Mas, a SLSC já mandou avisar também que algumas residências podem continuar sem energia elétrica, já que o trabalho de retirada de árvores, de escombros, ele é muito difícil realmente. Tem locais ali que dá mais dificuldade e algumas residências podem continuar sem energia elétrica ainda hoje. Mais de duas mil unidades consumidoras continuam sem luz na grande Florianópolis. O local mais complicado de se trabalhar é ali na costa da Lagoa. Para você ter uma ideia, lá as equipes tiveram que ir de barco, levando postes e equipamentos pesados e distribuir esses equipamentos ao longo de toda a costa. Lá na costa da Lagoa, a energia elétrica também deve voltar até o fim da tarde de hoje. Agora, falar um pouquinho do abastecimento de água. A Kazan, por sua vez, disse que o abastecimento já está normalizado em toda a cidade, mas também com algumas exceções. Os lugares que ainda estão sem energia elétrica podem ter ainda algum comprometimento com o abastecimento de água. Volto com vocês no estúdio.